Bom pessoal, hoje nós vamos conhecer um pouquinho do município de Sabará, que fica localizado no estado de Minas Gerais, bem na região metropolitana de Belo Horizonte. Sabará fica tão pertinho que dá pra você fazer um bate-volta tranquilo se você ficar hospedado em Belo Horizonte. Por isso, esse vídeo está entrando na nossa playlist do que fazer em Belo Horizonte, que vocês podem acessar por esse card aqui em cima. Então, se você quer conhecer um pouquinho de Sabará e ver a minha breve passagem por essa cidade tão simpática, continue no nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever e de compartilhar com os amigos, tá ok? O nome Sabará é uma forma abreviada do termo tupi, tesaberabusu, que significa olhos grandes brilhantes, uma referência às pepitas de ouro que foram encontradas na região. Para quem percorre a estrada real, deve conhecer os caminhos de Sabarabusu, que se iniciam exatamente em Sabará. Uma das curiosidades de Sabará é a igreja de Nossa Senhora do Rosário. As obras iniciadas em 1768 foram interrompidas diversas vezes por falta de recursos, até serem definitivamente paralisadas após a abolição da escravatura em 1888, já que a construção era toda feita por escravos. A construção inacabada permite visualizar a técnica construtiva adotadas nos grandes templos coloniais, por meios das quais as capelas originais erguidas em louvor às padroeiras Eram aproveitadas nos novos projetos arquitetônicos, sendo alojadas antes do arco cruzeiro. Sabará possui vários casarões, igrejas, chafarizes, bastante coisa para conhecer. Essa minha passagem foi muito breve pelo município, portanto não deu para mostrar muita coisa. Mas eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês ainda não são inscritos no canal, aproveita e se inscreva no canal, ativa o sininho para estarem recebendo sempre em primeira mão as nossas notificações e todos os nossos conteúdos. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Não se esqueça de conferir as fotos agora, no final. Não se esqueça de conferir as fotos agora, no final. Não se esqueça de conferir as fotos agora, no final. Tchau, tchau. Tchau, tchau.